As árvores vão perdendo as folhas. O céu mostra que a umidade do ar já não é mais a mesma. São sinais de que estamos entrando no período da seca. E aí vem junto a irritação nos olhos, a coceira no nariz. Um sofrimento para quem tem alergias respiratórias, como a luz eni. Coço muito o olho, coço o nariz, fica falingando, assim, como se estiver cheio de bichinho no meu nariz. E assim, a gente tosse, eu tosse também muito de noite, que é a hora que a gente deita, né? E fica escorrendo aquela água irritada, sabe? Toda hora a gente fica limpando o nariz da gente. Quando a umidade do ar cai para cerca de 30%, aumentam muito os problemas com alergias respiratórias. A gente pode observar isso aqui nessa clínica. Veja só a quantidade de pacientes. Por isso, é sempre importante procurar um médico para ter o diagnóstico correto e evitar internações. Porque nos hospitais, os pacientes podem ficar expostos a vírus bem mais perigosos. Esse alergista e também pneumologista mostra como identificar as principais doenças causadas na seca. Se você tem dor de cabeça, aquele peso, aquela secreção e é alérgico, alergia que ataca, isso a gente chama de uma sinusite alérgica. Nessa época, agrava. As alergias respiratórias em si, agrava todas. E também as alergias de pele, que também piora muito. E o quadro infeccioso, a gripe, que é uma infecção viral, e a pneumonia. Quando você tem tosse, catarro, febre alta, dor no corpo, falta de ar, aí o risco é pneumonia, que tem esse efeito diagnóstico. A Luzeni foi ao consultório para buscar tratamento. Saiu com remédio para tomar, para colocar no nariz e para inalar. Mas fora isso, ela toma outros cuidados. Uso toalha molhada, fazendo a unificação do medicamento, eu tomo a vacina, a vacina controlada todo ano. A prevenção é muito mais simples do que se imagina. Hidratação. Nada mais, nada menos do que muita água. Evitar esforço físico, muito agressivo nessa hora de pico do tempo mais seco, que é próximo ao meio-dia. Então você faz no início da manhã, depois você acorda, tudo, no final da tarde, hidrata bem. O Pedro, além de água, segue uma outra rotina que ajuda muito. Deixamos a casa assim, bem arrejada. Abrimos a janela, deixamos a casa sempre limpa, para não ter fungos. Ah, e para quem faz tratamento, evite tomar remédios por mais tempo do que o médico indica, principalmente se forem corticoides. Tanto bombinha como o próprio corticoide tem que ter orientação médica. A gente tem que saber a quantidade que a gente pode usar no paciente. A gente tem que saber a quantidade de pessoas que a gente pode usar no paciente. Obrigado.